E um dado que eu acho que é muito importante que os brasileiros saibam, porque está se falando na pedalada e ninguém explica exatamente o que é isso. Na verdade é um jogo contábil, é a transferência de fundos públicos, fundos federais, de um órgão para outro. E ninguém disse, nem ousou dizer, que isso foi usado para que a presidente Dilma obtivesse alguma vantagem pessoal ou desse dinheiro público irregularmente para algum amigo, um partido ou algum grupo. Na verdade é um jogo contábil e todos os governos anteriores fizeram exatamente a mesma coisa. Quer dizer, em função da variação, da arrecadação, às vezes se arrecada menos do que era previsto ou então se gasta mais do que era previsto na execução de uma obra, na prestação de um serviço. Então para cobrir essas deficiências é que se faz a transferência dos recursos de um fundo público federal para outro fundo público federal. É isso a pedalada. O presidente não se aposta do dinheiro, nem entrega o dinheiro para alguém ilegalmente. O dinheiro sempre permanece no patrimônio público, é um jogo contábil. E exatamente por isso não é previsto como crime, essa prática não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas, nem na Constituição, nem na Lei 1079, para configuração de um crime de responsabilidade. Então basta isso, não há fundamento jurídico para a proposta de impeachment.